Ontem mesmo o frio estava tanto que estava dando para pôr o bique na mão, esquentar a mão e não estava dando nada. Ontem foi doído. Chega às sete horas da noite, oito horas quando está frio, nós já procuramos ficar debaixo das nossas cobertas. Evitar ficar andando, porque está frio, a solução vai ficar deitada para se esquentar. Imagina só que parece até paradoxal, né? Pessoas morrerem de frio em uma cidade tropical, de um país tropical como o Brasil. Pessoas perdem a vida por conta do frio. Isso mostra como a gente tem falhado como sociedade, na união de esforços para poder resolver os problemas. Música 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 Música